No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Justiça Federal de Brasília julga nesta terça-feira afastamento imediato do ministro do meio ambiente Ricardo Salles. Defesa do ex-presidente Lula pede ao Supremo Tribunal Federal adiamento do julgamento de caso do triplex no Superior Tribunal de Justiça. Denúncia de tentativa de interferência de Jair Bolsonaro e integrantes do governo na Receita Federal para favorecer Flávio Bolsonaro é condenada por sindicato dos auditores fiscais. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 27 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito dessa denúncia feita no final da última semana pela revista Época de que órgãos do governo federal, a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, se mobilizaram em busca de elementos que permitissem a anulação das investigações envolvendo Fabrício Queiroz. O presidente Jair Bolsonaro, em um diálogo com os advogados do seu filho, Luciana Pires e Juliana Bierenbach, e que teria contado também com a participação do ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e de Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, teria recebido documentos que provariam, na visão das advogadas, a existência de uma organização criminosa instalada na Receita Federal, responsável por levantar informações que embasariam os relatórios de inteligência do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco, divulgou uma nota a respeito do tema, repudiando a tese supostamente levantada pela defesa do Flávio Bolsonaro. Eu passarei agora à leitura da nota do Sindifisco. O Sindifisco Nacional esclarece que as informações veiculadas na imprensa acerca de um suposto elo entre o trabalho realizado pela Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro e as investigações em torno do senador Flávio Bolsonaro são inconsistentes e demonstram desinformação quanto ao trabalho da Receita Federal e do COAF. De plano, cabe elucidar que a Receita Federal não repassa informações ao COAF. Ocorre exatamente o contrário. O COAF é quem produz os relatórios de inteligência financeira, os chamados RIFs, com base em informações fornecidas pelas instituições financeiras, obrigadas a informar ao órgão movimentações atípicas de recursos. Já a Corregedoria da Receita Federal tem como missão apurar infrações disciplinares de servidores e não se envolve com questões relacionadas às fiscalizações tributárias dos contribuintes. Assim termina a nota do Sindifisco. Fica claro que a família do presidente tem se utilizado de todos os artifícios, inclusive os mais rasteiros, para tentar livrar Flávio Bolsonaro da justiça. Essa história mostra, mais uma vez, que o clã Bolsonaro se articula com uma série de bravatas, a da vez é a discussão sobre a vacina chinesa contra a Covid-19, para desviar o foco da opinião pública do que realmente importa, que são os crimes cometidos pelo presidente e seus familiares, que se utilizam da estrutura do Estado para tentar encobrir seus malfeitos. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, PGM, Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia! Olá, bom dia, bom dia a todos vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e poder ajudar de alguma forma. Francisco, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, esse episódio do Jair Bolsonaro descartando a compra da vacina chinesa contra a Covid-19, depois de o ministro da Saúde afirmar que o governo federal tinha intenção em adquirir 46 milhões de doses do imunizante da farmacêutica Sinovac, desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, tem dado o que falar. O presidente atacou o governador de São Paulo e a própria China, como é de costume, mas tentou blindar o general Eduardo Pazuello. Ele foi até a casa do ministro, que está infectado pela Covid-19, gravar vídeos para as redes sociais mostrando que o clima entre eles é de paz. O próprio Pazuello minimizou o problema e disse que o Bolsonaro manda e ele obedece. Como é que os militares observam um cenário como esse, Francisco? Um general da ativa atendendo às ordens irresponsáveis de um ex-capitão que só não foi expulso da corporação por uma filigrana jurídica. Isso não causa desconforto? Até quando as Forças Armadas vão se subjulgar ao bolsonarismo? Bom, parece que o que nós estamos vendo aí é mais um desses equívocos do governo Bolsonaro. Mas equívoco e erros de gestão são um sinônimo antes do governo Bolsonaro. Então, não há nada de surpreendente nesse processo. É mais confirmação de como o governo Bolsonaro transforma a gestão pública, particularmente a presidência da república, num processo de desconstrução da própria presidência e principalmente do serviço público. Porque o que o general Pazuello fez foi mostrar que o serviço público brasileiro não serve para nada. porque ele não tomou a decisão das vacinas do próprio conhecimento dele ou da própria vontade pessoal dele. Ele tem assessores, ele tem órgãos, ele tem departamentos que chegaram à conclusão que a tal vacina seria boa, seria eficaz, seria necessária. É um recurso fundamental para o povo brasileiro. Então, depois disso, se toma a decisão e aí o presidente diz não quero e aí é pronto, assim. Além de tudo, o general mostrou que aparentemente ele pouco aprendeu nas Forças Armadas ou o que ele aprendeu nas Forças Armadas foi esquecido frente à fidelidade dele ao político Bolsonaro. Por que as Forças Armadas não ensinam a mando-obedeço? Mando nas Forças Armadas está ligado à hierarquia militar, que é uma hierarquia de cargos. Então, a questão não é mando. A questão nas Forças Armadas é a hierarquia de comando. A hierarquia que está ligada a toda uma série de deveres que estão muito bem estabelecidos dentro das Forças Armadas. Inclusive, ordens erradas e dadas fora da hierarquia não são para serem obedecidas. O general Pazuello esqueceu o que ele aprendeu nas próprias Forças Armadas. Esse episódio demonstra também o traço xenofóbico do Jair Bolsonaro quando ele coloca em dúvida a eficiência da vacina pelo simples fato de ela ter sido produzida por um laboratório chinês, mesmo que ela venha a ser aprovada pela Anvisa. O curioso, Francisco, é que o imunizante que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, testada aqui no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e que o ex-capitão do exército disse que vai comprar, também tem componentes chineses. Aliás, quase todo fármaco hoje em dia possui algo que é produzido na China. É quase impossível se fugir disso. Como é que o Bolsonaro vai fazer, Francisco? Vai negar a compra de toda e qualquer vacina? Mais uma vez, o que vemos no caso da hostilidade em relação à China é o servilismo da política e do governo Bolsonaro em relação à Trump. O que ele está fazendo não é nada mais, nada menos que se comportar como um boneco de ventríloco do Trump. Tudo que Trump fala, ele ecoa, ele abre a sua boca de madeira para repetir. É simplesmente ecoar Trump. Ocorre que os Estados Unidos têm uma economia fantástica, imensa, gigantesca, que por sinal, malgrado tudo que Trump fez, a economia americana não foi para o buraco como a economia brasileira. Ela sacudiu, ela teve mil oscilações, etc. Mas não caiu no buraco até o começo da pandemia, como a economia brasileira patinou esse tempo todo no período Bolsonaro. E os Estados Unidos não pararam de vender produtos, commodities, etc. para a China. Ao contrário, eles pressionam a China para comprar mais dos Estados Unidos. A guerra comercial Estados Unidos-China é para obrigar a China a comprar mais, não comprar menos. Quer dizer, o governo Bolsonaro não entende nada de relações internacionais. E está hostilizando o maior investidor e o maior parceiro comercial que nós temos. É alguma coisa irracional quando ele tende a atacar o maior parceiro que nós temos. Não faz sentido. Não é, de maneira alguma, compreensível esse comportamento de boneco, de ventríloco do governo Bolsonaro. Será que a esquerda não consegue se aproveitar politicamente de mais esse absurdo promovido pelo presidente da República, Francisco? Eu não consigo observar uma articulação do dito campo progressista para combater os absurdos do bolsonarismo. E olha que, dessa vez, a esquerda conta com a oposição da mídia dominante a essas pautas autoritárias e irracionais do Jair Bolsonaro, ainda que eles estejam alinhados com o Paulo Guedes. Não faltaria um tipo de organização mais contundente dessas legendas que vem a aproveitar essa antipatia de boa parte dos grandes veículos de imprensa, o ex-capitão, para amplificar a crítica. Essa é uma questão central. A união, pelo menos a união, em torno, por exemplo, de uma proposição básica, alguma coisa como cinco pontos básicos de oposição ao governo Bolsonaro, que seja. Eu me lembro bem da derrocada de sistemas autoritários na Europa, quando eu estava na Alemanha, em que as oposições totalmente diferenciadas entre elas, desde oposições cristãs, protestantes e católicas, até oposições de direita e oposições socialistas, se reuniam, inclusive com vigílias na rua, sob peso da polícia, muitas vezes se reuniam apenas para colocar cinco, seis velas acesas no final da tarde, numa praça pública, às vezes para criar uma mesa de debate, às vezes para se reunir no hall de uma igreja. E aos poucos, em um ano, isso se tornou um movimento de massa. Por que nós não temos uma vigília na porta do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde? Por que nós não temos uma vigília na porta das prefeituras? Podemos estar reunidos em bares, como estamos hoje, mas não podemos estar reunidos na porta do Ministério da Saúde, denunciando o Pazuello? Isso realmente são coisas que não dá para entender. Não dá para entender por que não fomos para as eleições. Não é como uma candidatura única, mas é com pelo menos cinco pontos únicos ou comuns de denúncia do que está acontecendo, em que todos os candidatos de oposição tenham assumido uma plataforma mínima, cinco pontos que sejam, que eles possam repetir contra o governo Bolsonaro. E como você bem disse, dessa vez não dá para culpar a Globo. Não dá para dizer que a Globo é que está sustentando isso. Esse velho espantalho não está aí colocado para assustar a oposição. O que está acontecendo? Nós estamos com um custo de vida insuportável para as classes populares. Nós estamos com um risco de vida das pessoas. Nós estamos com um total desmonte dos serviços públicos de educação e saúde. Nós estamos com um risco total de desaparecimento mínimo de garantias de segurança para a cidadania. E não temos ponto comum. Estão vendo candidatos a prefeitos falarem em revigorar vias públicas, em fazer com que melhore a condição de vida. Velhos programas, como se não tivéssemos uma ameaça à república, uma ameaça à democracia e uma ameaça à vida. Isso é realmente muito triste. Qual é o peso, Francisco, que esses programas que o Bolsonaro tem implementado, como o Auxílio Emergencial e o Futuro Renda Cidadã, para oferecer estabilidade política ao presidente? Será que a pandemia, de certa forma, estaria salvando o mandato do ex-capitão, visto que, a partir dela, ele percebeu a eficácia desse tipo de programa de transferência de renda para conquistar popularidade? Bom, se a gente compara a situação que o Bolsonaro estava em março, abril, com a que ele conseguiu em outubro, sem dúvida nenhuma, dois elementos foram fundamentais para a estabilidade que ele alcançou em outubro, digamos. Os programas de transferência de renda, o Márcio Portman, ex-Perseu Abramo, ele falou que foi, de fato, o mais amplo processo de transferência de renda que já foi feito por qualquer governo. Isso a gente tem que ver. Malgrado o governo, malgrado a própria intenção do governo. E a aliança feita com o Centrão. Foram duas coisas que o governo Bolsonaro disse que jamais faria e que fez. Um programa de transferência de renda e uma aliança com o Centrão. Duas coisas que ele disse, não faço jamais e que fez. E que acabou salvando o governo que estava, em março, ameaçando dar um golpe de Estado. E isso tem que ser analisado. Isso tem que ser analisado. Em primeiro lugar, porque o programa de transferência de renda não foi feito exatamente pelo governo Bolsonaro. Foi um projeto da oposição. Foi levado pela oposição. Mas a oposição não teve, em momento algum, capacidade de dizer ele não quis fazer, ele não queria fazer o selo carimbado nesse programa. É nosso. Inclusive agora, durante a campanha eleitoral, não tem nenhum candidato a prefeito, nenhum candidato a vereador dizendo fomos nós que fizemos esse programa. Não estão falando. Agora, esse programa, inclusive, vai acabar. Ele vai acabar. E quando acabar, passada a eleição, empossados os novos prefeitos, o programa vai acabar. Ele não tem condições de manter. O mundo real vai desabar com a força de um viaduto. E aí, a cara do governo Bolsonaro vai aparecer. O que a gente está fazendo sobre isso? Qual é o projeto da oposição nessa situação? A inflação é duríssima. O preço do óleo, do arroz, do feijão, da carne, estão já insuportáveis. O que vai acontecer? Qual é o programa para isso? A oposição, nesse momento, não tem programa para isso. Essa é a questão central. Devíamos estar nos reunindo, enquanto oposição, para discutir essas questões. Mas, infelizmente, não estamos. Eu gostaria de falar um pouco, Francisco, sobre as eleições lá nos Estados Unidos, que acontecerão já na semana que vem. Nós tivemos esse último debate na quinta-feira, onde o Donald Trump e o Joe Biden acabaram usando aquelas estratégias que já eram esperadas. Acusações de parte a parte. O Trump tentando apontar a participação do seu adversário naquele episódio, envolvendo o seu filho Hunter e uma empresa ucraniana. O candidato democrata, por sua vez, abordando aquela questão das declarações de imposto de renda do atual presidente. Nada muito longe do que já era esperado. Você observa grandes mudanças no cenário eleitoral a partir desse último debate, Francisco? Na verdade, não vejo mudança significativa, mudança muito grande aí. A questão central, a mudança central, me parece, é a percepção por parte do Partido Democrata de que eles não estão fazendo uma grande campanha em termos dos estados que eram os bastiões do Partido Democrata e que eles contavam naturalmente com o voto do Partido Democrata. E dois estados que são decisivos e que eles não investiram muito, Texas e Flórida. Agora, nessa corrida final, eles resolveram investir no Texas, principalmente, e reforçar a Flórida. O Texas, eles achavam que era um partido republicano e sempre foi um partido republicano e, portanto, o investimento era um investimento perdido. Quando eu falo em investimento, quer dizer, quando os americanos estão pensando em estratégia eleitoral e investimento, não é só visita ao Texas e maior propaganda e presença. É dinheiro, é dinheiro mesmo. Nos Estados Unidos tem muita cadeia de televisão, cadeia de televisão, emissora de televisão, rádio, etc., local. E agora eles resolveram abrir o caixa para o Texas e perceber que é possível mudar o voto no Texas. O Texas, ao lado da Califórnia, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e com grande população. Então, parece que vai se travar uma batalha pelo Texas. E isso pode ter impacto muito grande. E eles despacharam o Obama para a Flórida e também familiares do Biden para a Flórida. A Flórida é um estado pêndulo. A Flórida é decisiva. Então, nesse sentido, os investimentos estão começando agora. O Partido Democrata fez mais caixa do que os republicanos. Eles conseguiram levantar muito mais dinheiro do que os republicanos na campanha. Então, agora parece que eles vão abrir essa contabilidade, vão abrir esses recursos para investir nesses estados e tentar fazer algumas mudanças nesse sentido. O que muda, fundamentalmente, é isso. Muito mais do que os debates, o que muda são esses investimentos, são essas visitas, são esse corpo a corpo, não necessariamente com os candidatos, mas com os apoiantes que têm prestígio. Ex-presidentes, familiares de presidentes, familiares dos candidatos. Isso tem um peso muito grande nesse sentido. Pode ser que agora, nessa arrancada final, haja uma mudança, então, mais sensível e que se ter um disparo mais garantido para o Biden. Como é que uma derrota do Donald Trump, Francisco, pode refletir no governo de Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Desde o início do mandato, o presidente brasileiro tem se mostrado alinhadíssimo ao estadunidense em uma relação de subserviência muito clara, para falar a verdade. Uma eventual derrota do Trump pode trazer dificuldades para o ex-capitão nos planos interno e externo? Sem dúvida, uma derrota do Trump é uma derrota do Bolsonaro. Isso não tem como separar. Como eu falei, o Bolsonaro se transformou tanto num boneco de ventríloco, numa boca de madeira do Trump, que derrotar o Trump é derrotar o Bolsonaro. Isso vai ser um fato realmente fundamental. Da mesma forma que o eleitor do Bolsonaro tem os Estados Unidos como modelo, ao mudar a vontade dominante nos Estados Unidos, isso também tem um impacto último nesse eleitor. Então, esse outro aspecto me parece muito importante. Não só se derrota o Bolsonaro, como se provoca uma mudança de ânimo, uma mudança de sentido, que é muito mais importante do que derrotar Bolsonaro. Se muda o elã do eleitor de Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro fica agora sem modelo. Isso é muito importante. Ele vai dizer, olha, se os americanos não querem mais o Trump, então tudo aquilo que era modelo Trump talvez não funcione mais. Aquela velha imagem, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, deixa então a sua marca. Não é mais bom para o Brasil o modelito Trump. Isso é o principal efeito. Mais do que provocar meme, mais do que provocar, e agora Bolsonaro, é o impacto sobre o eleitor de Bolsonaro. Esse é o elemento central. Agora, a gente tem que ver o seguinte, as últimas declarações do absurdo chanceler Ernesto Araújo já estão promovendo uma versão disso. Ernesto Araújo já criou a ideia de que nós somos orgulhosamente uma nação párea. Vamos ser uma nação párea. Vamos ficar sozinho no mundo. É melhor ficar sozinho do que ficar sendo apoiado por globalismo comunista bolivariano. As duas últimas declarações do Ernesto Araújo vão nessa linha. Interessantemente, as declarações do Ernesto Araújo, que é melhor ficar sozinho e sepária do que ficar com os internacionalistas e globalistas comunistas, ecoa perfeitamente as declarações de Francisco Salazar, o ditador fascista de Portugal, que dizia que Portugal, isolado, condenado pelo mundo inteiro com sua ditadura fascista, se sentia orgulhosamente sozinho. Então, Bolsonaro e Ernesto Araújo encaminham o Brasil para o mesmo destino de Salazar, orgulhosamente sozinho. Como sinal dessa subserviência do Bolsonaro ao Trump que eu acabei de citar, Francisco, ouvi esse episódio da visita de uma comitiva estadunidense que, entre outros, contou com a presença do presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien. Ele esteve reunido com empresários em um jantar na Fiesp e fez declarações que demonstram o tipo de interesse que eles têm aqui no Brasil. Falou a respeito da nossa política de exportação de alimentos, dando a entender que ela deve estar alinhada ao do país norte-americano, defendeu a adoção pelo Brasil do padrão dos Estados Unidos de internet 5G nessa verdadeira guerra que está sendo travada com a China. Como é que você avalia essa visita nada cordial do Robert O'Brien ao nosso país, Francisco? Bom, para tomar uma expressão conhecida e já passada e que foi rechaçada no passado, mandaram o sub do sub dizer aos empresários brasileiros como que a gente deveria encaminhar a economia, os interesses, as compras, os investimentos do Brasil. Essa é uma prática que funcionava nos anos 40, 50 e começou a ser questionada nos anos 60 do século passado. É uma expressão completa de neocolonialismo. É uma vergonha completa que alguém tenha coragem de vir ao Brasil em nome de uma nação estrangeira dizer como deve ser gerida a economia brasileira. É o mais puro neocolonialismo existente possível. O que mais intriga é como as autoridades do Itamaraty, As autoridades do Ministério da Economia permitem e se dão ao prazer estranho de ter uma autoridade norte-americana dizendo qual o melhor interesse nacional. O interesse nacional brasileiro deve ser sempre pautado por pontos absolutamente claros. A manutenção da soberania brasileira, a geração de emprego e de renda dentro do país. Esses são os elementos centrais. Não cabe a um funcionário do governo estrangeiro dizer a empresários, a líderes de associações produtivas brasileiras qual é o interesse nacional brasileiro. Isso é absolutamente vergonhoso. E essa fuga do Leopoldo Lopes, opositor do Nicolás Maduro na Venezuela para a Espanha, Francisco? Isso já pode ser um efeito dessa ascensão da esquerda no continente com a vitória do MAS na Bolívia? Como é que você analisa a ida do Leopoldo Lopes para a Madrid? Na verdade, a presença dessa liderança de oposição, se isso é uma forma de oposição extremada, na Embaixada Espanhola, ela vinha já há muito tempo causando um mal-estar na Espanha muito grande. A gente tem que lembrar que o governo da Espanha é, já há um ano, um governo socialista unido do Podemos, ou seja, anticapitalista, dos antissistema, e o governo de Madrid não vinha há muito tempo incentivando que de dentro da sua embaixada se fizesse um comitê de oposição ao governo Maduro. não exatamente porque o governo da Espanha apoie ou se simpatize com o governo Maduro, mas porque não pode transformar uma embaixada em um comitê político. E ele vinha restringindo os movimentos dentro da embaixada conforme as normas diplomáticas internacionais. E esse líder oposicionista tinha perdido largamente a capacidade de articulação que ele tinha antes com os governos conservadores do PP, do Partido Popular, no poder em Madrid. Nesse sentido, ele achou muito mais fácil ir direto para a Espanha, onde ele teria muito mais atenção e muito mais mídia do que dentro da embaixada. A verdade é que ele perdeu o palco que ele tinha nesse sentido. embaixadas não são lugares para fazer política. E antes ele tinha isso como palco e agora deixou de ser palco. Ao mesmo tempo a questão está mudando. A gente viu a situação na Bolívia, vimos agora o referendo no Chile, o referendo no Chile é algo fundamental. O Chile está aparecendo com o Brasil, a mais longa transição possível para a democracia. lembrando que a Constituição ainda é a Constituição do Pinochet, ainda vai abrir um processo constituinte para mudar a Constituição. Na América Latina as heranças autoritárias são imensas, são duradouras nesse sentido. Então, está começando a mudar, mas a mudança é muito lenta, é verdadeiramente muito lenta e a presença do autoritarismo se faz muito forte no continente. E como é que você observa essa decisão do povo chileno de apoiar uma nova constituinte construída por membros da sociedade civil, Francisco? Me parece que é mais uma vitória da democracia contra os resquícios do autoritarismo pinochetista que ainda existiam no Chile. A vitória no plebiscito chileno é importante não só por recusar a Constituição herdada de Pinochet, mas também pela forma com que propõe uma nova Constituição. Essa ideia de processo constituinte na América Latina é muito complicado porque nós sabemos como se elegem em maiorias na América Latina? Como se elegem em maiorias no Brasil? A Constituição de 1988 no Brasil que redemocratizou o Brasil ela na verdade ela teve 50 deputados progressistas. A máquina que foi colocada em funcionamento para eleger representantes elegeu 500 deputados extremamente conservadores e temos uma Constituição que é essa que está aí funcionando que permitiu processos extremamente difíceis para a cidadania brasileira inclusive o famoso artigo 142 que causa medo e já foi chamado várias vezes para a possibilidade de intervenção militar foi obrigado o Supremo Tribunal Federal a fazer uma declaração óbvia de que os militares não são poder moderador os militares não têm tutela sobre a república os militares não podem intervir para fazer a chamada intervenção militar constitucional a partir do artigo 142 da Constituição tudo isso criou dificuldades enormes e o processo de privatização e o processo de restrição dos direitos sociais ele abriu brechas a partir da Constituição de 1988 então na verdade esse processo de reconstitucionalização da vida pública no Brasil e na América Latina ele foi muito garantido por essas formas constitucionais que vieram a partir do final da era das ditaduras na América Latina o processo chileno ele ao garantir e qualificar esse eleitorado ele faz uma mudança muito importante principalmente por questionar o cânone liberal clássico numa sociedade profundamente desigual profundamente marcada por um domínio do voto pelas elites locais isso me parece a principal vitória à vida no Chile para encerrar para encerrar Francisco eu queria abordar mais um episódio absurdo ao qual o Brasil se sujeitou nessa gestão Bolsonaro que foi a assinatura de um tal consenso de Genebra juntamente com os Estados Unidos e outros países conservadores entre eles Egito Hungria Uganda e Indonésia em uma declaração contra políticas que prevêem o acesso ao aborto e a favor do papel da família para a sociedade esse tipo de postura vai contra inclusive as leis brasileiras que permitem a interrupção da gravidez em determinadas situações como no caso do estupro fato é Francisco que o Brasil assume mais uma vez o seu papel de párea no cenário internacional qual é a sua análise para esse episódio na verdade a pauta chamada pauta de costumes que algumas pessoas inclusive uma parte importante da imprensa é super difícil isso dos grupos de esquerda consideram lateral e consideram como sendo uma forma só do Bolsonaro da família Bolsonaro e de alguns grupos da extrema direita chamar atenção desviar atenção do que seria uma pauta fundamental principalmente ligada a questões econômicas não é bem assim essa pauta de costumes ela é estruturante essa pauta de costumes é o cimento da extrema direita e do fascismo é por essa pauta de costumes que eles se reconhecem entre si e que se aglutinam na verdade o combate a pauta chamada de costumes é o combate fundamental é o combate no qual se enfrenta o fascismo e a extrema direita é o combate que identifica aonde se transforma a sociedade ao considerar ao considerar que a pauta de costumes é uma forma de diluir outras pautas não é a pauta fundamental etc nós estamos cometendo um erro fundamental nesse sentido eu queria saudar aqui mais uma vez o Papa Francisco o Papa Francisco quando foi lá e colocou o dedo na questão da união civil de gays e lgbt em geral ele fez o que ele se distinguiu do fundamentalismo ele disse ora lá não vamos nos confundir com os fundamentalistas tem que ter um ponto onde a gente diga quem é o rebanho de Deus quem é que cumpre fundamentalmente preceitos fundamentais vai ler lá o sermão da montanha quem é que é a imitação do Cristo é quem está no sermão da montanha não é quem está recolhendo dinheiro dentro de templo é isso que Francisco fez foi lá e colocou o dedo na questão central um cristão está no sermão da montanha não está recolhendo dinheiro dentro do templo ao colocar a questão fundamental da pauta de costumes Francisco foi muito mais avançado do que vários partidos de esquerda eu gostaria que os partidos de esquerda do Brasil tivessem a coragem que o Papa com dois mil anos de limitações de tabus de preconceitos ele foi mais importante do que os partidos que querem revolucionar a sociedade isso é muito interessante e isso faz a distinção nós temos que nos comportar como Gramsci dizia como aqueles que agem ensinando mudando transformando o príncipe da sociedade o príncipe no sentido de Maquiavel o príncipe que tem a capacidade de mudar a sociedade ou partido político é um elemento de transformação um partido de novo tipo não o partido da clientela ou ele não tem papel na sociedade como elemento de transformação como é possível que o Papa que é o chefe da coisa mais antiga da instituição mais antiga de uma monarquia absoluta seja tão ousado e os partidos políticos que se dizem transformador sejam tão conservadores esse é o desafio do nosso tempo há um risco enorme nesse momento da oposição se manter estilhaçada da oposição se confundir com os partidos clientelistas e da oposição não assumir o papel de educação do povo esses seriam erros imperdoáveis nesse momento não assumir o papel de fato de transformar a sociedade Francisco Carlos muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço amigos e amigas é um prazer imenso falar mais uma vez com vocês poder discutir esses temas e de alguma forma pensar que posso contribuir obrigado por esses minutos aqui com vocês um abraço forte e vamos continuar na luta conversamos aqui com o professor titular de história contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Francisco Carlos Teixeira vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o economista assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos a Rebrip e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro a ABED RJ Ademar Mineiro Ademar Mineiro bom dia bom dia Anderson e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre Ademar muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no programa Ademar ao longo das nossas conversas aqui no Faixa Livre nos últimos tempos nós temos observado o cenário de uma economia em frangalhos muito por conta do advento da pandemia mas o novo coronavírus apenas aprofundou uma tragédia que já se anunciava desde o ano passado aliás nós estamos vindo de um quadro de recessão e depois de estagnação desde 2015 que vai culminar com essa queda histórica esse ano um dos indicadores disso é o índice de desemprego que bateu recorde no mês de setembro de acordo com os números do IBGE já são 13 milhões e meio de brasileiros fora do mercado de trabalho formal cerca de 3,4 mil milhões a mais que em maio o que representa uma alta de 33,1% eu vou repetir a pergunta que eu faço quase sempre aqui Adhemar você enxerga saída diante de um cenário como esse? Anderson a saída existe e eu acho também que a gente já comentou isso outras vezes aqui mas o que é fundamental entender é que quando a gente fala em saída a gente está falando basicamente em uma mudança de política econômica e na expressão política econômica o substantivo é a política o econômico é um adjetivo então a gente precisaria de uma modificação política ou do entendimento político desse governo ou da criação de uma nova força política que buscasse alterar o caminho que vem sendo conduzido até aqui eu acho que isso é fundamental fundamental reconhecer o papel que o gasto público pode ter na inversão dessa situação na reativação da economia na geração de empregos é super importante ampliar as políticas sociais em um quadro em que a população não tem emprego não tem possibilidade de geração de renda é fundamental um investimento público que possa também gerar reações imediatas e reações imediatas são geradas por programas de obras públicas então renda direta na mão das pessoas através de programas de programas sociais programas de compensação de renda renda direta na mão das pessoas através de um grande programa de obras públicas renda direta na mão das pessoas através de mecanismos de crédito que façam que as pessoas possam comprar isso é fundamental para reativar a economia e é só com essa reativação que você vai ter uma reação do ponto de vista do crescimento econômico de uma geração consistente de empregos na economia então digamos a saída passa por aí nesse momento agora volto a repetir não é um cenário simples por quê? porque envolve uma mudança política importante uma mudança na forma de entender essa situação que esse governo até aqui no campo da economia hegemonizado pela visão financista e por uma visão decorrente dessa hegemonia financista fiscalista no curto prazo coloca em segundo plano então é porque é fundamental é acumular força para fazer essa grande alteração de política econômica e por conta disso com essa modificação retomar o crescimento econômico e a geração de renda e emprego no país Um retrato de todo esse dilema que nós atravessamos na economia Adhemar que se soma à regressão nas políticas sociais durante o governo Bolsonaro é o iminente retorno do Brasil ao mapa da fome justamente o país que é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo dá para colocar a culpa por essa situação alarmante no que diz respeito à alimentação dos brasileiros apenas no governo federal Adhemar Não Anderson não dá o governo federal o governo atual tem a sua parcela de culpa mas a culpa não é só dele a culpa fundamental dessa situação é de um modelo que foi sendo montado em que a geração fundamental de divisas de dólares de moeda forte que o país consegue gerar se dá pela exportação de commodities energéticas como petróleo e gás minerais como ferro e outros e agrícolas é aí que você obtém o saldo comercial e como você desde lá no final dos anos 90 do século passado ainda no governo Fernando Henrique passou os governos Lula e Dilma seguiu pelo governo Temer e agora com o governo Bolsonaro continua mantendo uma política de liberalização financeira você depende dessa geração de divisas para tentar reduzir as flutuações da moeda estrangeira então esse modelo que foi sendo montado desde antes disso um modelo agrário exportador uma reedição do Brasil pré-industrialização que foi sendo montado pelos programas de ajuste do FMI e Banco Mundial ainda no final dos anos 80 e que se aprofundou ao longo dos anos 90 com a liberalização financeira ele não mudou desde então não é um modelo que acaba privilegiando do ponto de vista da política o agronegócio tratando o agronegócio com financiamento barato com políticas generosas agora no governo Bolsonaro isso se acirra aí com uma vista grossa para os crimes ambientais do agronegócio seja uma ocupação de áreas de reservas ambientais ou de reservas indígenas seja também uma utilização intensiva de agrotóxicos todo esse mecanismo dos dois lados com grandes impactos negativos sobre o meio ambiente mas você fica muito dependente e ainda no final do governo Temer e seguindo pelo governo Bolsonaro você ainda por cima desmontou os mecanismos que você tinha de estoques reguladores que ajudavam você ao governo federal de certa maneira a ter algum mecanismo para lidar com variações bruscas de preços dos produtos agrícolas então você ficou totalmente exposto aos interesses do agronegócio que é o interesse exportador e quando você vincula especialmente o preço das mercadorias que são vendidas aqui dentro ao dólar porque essas mercadorias também podem ser exportadas você tem esse quadro de tragédia que a gente está vivendo hoje com os preços dos produtos de primeira necessidade subindo muito a soja o arroz enfim vários outros outros vão subir por conta porque são importados no caso do trigo e isso evidentemente agrava a fome de milhões e milhões de brasileiros aqui dentro ou porque não tem renda ou porque a renda que tem vai ser insuficiente para comprar os produtos que necessitam então esse é o quadro que você está vivendo que você está vivenciando nesse momento o governo Bolsonaro tem a sua parcela de culpa mas não é o culpado exclusivo dessa situação essa vocação do Brasil para exportação de commodities combinada com a desindustrialização que está colocada há anos por aqui Adhemar fica muito evidente em uma notícia que eu li na semana passada de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio a OMC as vendas de máscaras pela China ao exterior atingiram mais de 40 bilhões de dólares esse valor é maior do que tudo que o Brasil exportou no mesmo período em soja carne bovina açúcar de cana e farelo de soja é muito significativo esse número Adhemar de fato muito significativo Anderson já que a China nos últimos 15 anos se transformou em uma espécie de fábrica do mundo então isso acontece não só do Brasil não só nos países da América Latina mas acontece em quase todo o mundo ou seja quase tudo que é produto manufaturado especialmente os bens de consumo você vê o tal do Made in China Made in China a produção é feita na China agora existem diferenças entre os países vários países para além de comprarem produtos da China vendem também produtos para a China especialmente produtos de maior valor agregado e muitos países investem na China ou seja exportam a partir da China para outros países e ocupam inclusive o mercado interno chinês o caso por exemplo se você pegar a Alemanha a Alemanha não só exporta muitos produtos para a China produtos de alto valor agregado como você tem investimentos pesados e hoje por exemplo a fabricação de carros alemães na China faz com que a China seja o maior mercado mundial para carros alemães então existem diferenças entre os países o que você pega no caso brasileiro é uma relação de dependência muito acentuada você tem de um lado o Brasil muito dependente da China do seu saldo na balança comercial esses números são evidentes ou seja o Brasil é totalmente dependente do seu comércio com a China para fazer saldo na balança comercial e quando você olha os produtos que o Brasil exporta para a China são basicamente produtos primários minério de ferro soja açúcar carnes e quando você olha os produtos de importação brasileira por exemplo salta aos olhos que o primeiro produto é material de telecomunicação o que por si só deveria sinalizar para o governo brasileiro que qualquer queda de braço com a China nessa questão do 5G e da limitação de participação de empresas chinesas do 5G brasileiro se levada adiante e se a China reage fortemente vai dar um nó nas contas externas do Brasil então além do que digamos essa importação de materiais de telecomunicações vem em algum tempo então você já pode imaginar que boa parte da estrutura nessa área está preparada nesse momento para operar com a tecnologia chinesa se você cortar essa possibilidade provavelmente você vai se atrasar anos no processo de implantação do 5G no Brasil mudando um pouco de assunto Adhemar eu queria abordar com você aquela indecência que é o projeto de lei que na prática propõe a independência do Banco Central e a remuneração da sobra de caixa dos bancos há uma grita enorme dos partidos de oposição de entidades da sociedade civil que prezam pela soberania nacional a respeito do projeto que tramita no Congresso a Maria Lúcia Fatorelli da Auditoria Cidadã da Dívida conversou conosco a respeito desse tema na semana passada e gostaria de ouvir a sua avaliação em relação a essa proposta Adhemar a questão fundamental é que não se trata quando você fala autonomia nenhuma instituição do estado é autônoma ela atende algum interesse do ponto de vista de como foi formulado o Banco Central no Brasil evidentemente ele está vinculado a política do Ministério da Fazenda isso significa que de certa forma o Banco Central e o Ministério da Fazenda eles executam em conformidade as políticas fiscal cambial e monetária sendo que a questão fiscal e tributária mais a cargo do Ministério da Fazenda e a questão cambial e monetária a gestão da taxa de câmbio e da taxa de juros mais afeita ao Banco Central desde que você implantou lá em 99 a política de metas de inflação com essa gestão no Banco Central o Banco Central ganhou uma certa autonomia para conduzir a política as políticas monetárias e cambial especialmente a política monetária dentro desse arcabouço do programa de metas de inflação e essa situação na verdade que atravessou as duas décadas seguintes então na verdade você já tem bastante autonomia do Banco Central nesse processo um processo de independência do Banco Central de ainda mais autonomia do Banco Central especialmente no momento em que você vislumbra aí uma possibilidade de crise da dívida pública brasileira de alteração fundamental aí da política de juros com a perspectiva inclusive de uma nova subida de juros e você tem uma política cambial afetada por a perspectiva de saída de dólares do Brasil que vem ocorrendo e por isso vem se desvalorizando frente ao dólar sinaliza digamos um grande risco seria você colocar aí na frente do Banco Central um mecanismo com essa independência que defenderia firmemente o setor financeiro no momento em que você vai ter que fazer algum ajuste então é como se você estivesse garantindo ao setor financeiro nesse momento que ele estará livre aí do pagamento da crise em relação aos outros setores o que evidentemente é um processo totalmente injusto dado que a liberalização financeira e os movimentos feitos aí pelo próprio setor financeiro são de grande responsabilidade na crise que a gente vive hoje então é uma irresponsabilidade absoluta mas não seria estranho ver esse governo fazendo isso mesmo ao custo de perder aí a sua capacidade substancial de fazer política pública porque aí realmente você não ficaria com nenhuma outra opção a não ser ficar se ajustando em cima da questão fiscal ou seja fazer as chamadas políticas de ajuste políticas de corte de gastos eterna sem poder gerir os outros mecanismos aí de política econômica é uma absoluta tragédia agora desse governo que até aqui vem abaixando a cabeça frente a todo e qualquer resmungo do mercado financeiro evidentemente se pode esperar qualquer coisa inclusive o suporte a essa política que para além do governo é bom que se diga é apoiada por outros setores no congresso dos chamados liberais mas que não não estão propriamente alinhados com o governo Bolsonaro voltando a falar na China Adhemar o país asiático tem dado seguidas mostras de como é uma das maiores potências do mundo e foi a primeira grande economia a se recuperar da crise provocada pela pandemia no terceiro trimestre o produto interno bruto chinês cresceu 4,9% é muito evidente que esse resultado é influenciado pelo consumo interno a China é o principal mercado consumidor do mundo mas como nós já observamos antes as exportações chinesas também entraram nessa conta dá para parar essa locomotiva chamada China Adhemar olha Anderson eu não sei se dá para parar ou não dá para parar essa locomotiva chamada China agora essa não é uma questão nossa porque essa locomotiva em movimento para o Brasil significa mais comércio significa aumentar sua capacidade de negociar significa aumentar o mercado consumidor dos nossos produtos então de alguma forma o Brasil é um dos vagões dessa locomotiva chamada China a China na verdade transfere uma parte do seu crescimento para países como o Brasil evidentemente não é o crescimento dos nossos sonhos evidentemente é um crescimento muito baseado na exportação de commodities de produtos primários agrícolas minerais energéticos mas eu acho que a gente tem que olhar a China e renegociar a situação a partir desse dado então a China tem mostrado grande capacidade de recuperação a China tem no seu caminhar aí uma um instrumento que foi abolido na maior parte dos países que é o planejamento isso é muito importante é bom que a gente tenha isso em consideração a China ela se move no mundo financeiro mas sem abrir mão de suas defesas por exemplo quando a gente fala em relação a liberalização financeira a China impõe restrições a movimentação de capitais e cada vez mais tem sido importante no crescimento chinês não só o mercado interno que você mencionou mas as políticas de compras públicas e modernização levadas adiante pelo Estado chinês o que acaba representando uma quantidade grande de investimento público então na verdade é o investimento público e o crescimento do mercado consumidor que cada vez mais tem sido os motores do crescimento chinês e da rápida recuperação chinesa no momento da pandemia e para a retomada do crescimento do crescimento que você tinha lá atrás então é importante tomar isso em consideração no caso chinês e mais do que tudo que o Brasil está conectado com esse crescimento que vem acontecendo na China eu acho que a gente tem que rediscutir a relação com a China porque não interessa ao Brasil aprofundar o seu papel exportador de commodities exportador de produtos primários para a China mas interessa manter uma relação crescente com esse país que cresce e que abre oportunidades então o Brasil já teve uma relação mais ativa e altiva com a China no começo da formação dos BRICS usou inclusive esse mecanismo dos BRICS onde o Brasil tinha um papel relevante para através de uma triangulação que tomava em consideração o interesse de outros países membros dos BRICS como a Índia Rússia e África do Sul para negociar mecanismos no âmbito dos BRICS e poderiam ser úteis aos cinco países membros inclusive a China então é fundamental tomar isso em consideração agora desde 2015 na verdade você passou a ter uma relação cada vez mais comercial com a China e nessa relação puramente comercial você não tem como equilibrar a situação porque quem dá as cartas é a China o Brasil é um exportador de produtos primários e um importador de produtos de maior valor agregado feitos pela China então o Brasil fica muito dependente da China em uma situação de mano a mano pura e simplesmente comercial então é preciso digamos abrir uma negociação mais ampla com a China um tabuleiro mais sofisticado de disputa com a China mas parar essa locomotiva talvez seja um interesse estratégico dos Estados Unidos mas seguramente não é um interesse estratégico do Brasil visto aí do ponto de vista de uma estratégia nacional de desenvolvimento pelo menos do meu ponto de vista para finalizar Ademar como um admirador dos seus textos eu gostaria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes o último artigo que você escreveu para o site Teoria Política que leva o título de O Fim de um Ciclo onde você aborda esse período que o Brasil vive desde o ano de 2013 fala sobre esse artigo aqui para a gente por favor Ademar Bom Anderson no blog lá Terapia Política para além do texto que é um texto curto você tem também uma entrevista que é mais longa que ajuda mais a entender essa história do fim do ciclo na verdade o ponto aí é que a partir de 2013 especialmente a partir das rupturas institucionais em 2015 2016 no Brasil e especialmente a partir da eleição do governo Bolsonaro você finalizou um ciclo que foi iniciado basicamente no final dos anos 80 quando você formulou a nova constituição a constituição de 88 em que você tentava montar no Brasil um estado de bem-estar social tardio claro que vários pontos estavam em regulamentação desde o momento a regulamentação no governo escola o Fernando Henrique foi muito desfavorável do ponto de vista da montagem desse novo arcabouço mas a ideia fundamental estava ali um país menos injusto um país menos desigual um país com relações fraternas na América Latina com soberania enfim todos esses elementos estavam lá na constituição de 88 que apontava para um futuro digamos menos desigual um futuro mais justo mais soberano no país você foi desmontando esses mecanismos não só do ponto de vista da política interna mas eu acho que é importante considerar que essa política que foi levada a cabo internamente na verdade ela também refletiu mudanças que aconteceram no cenário nacional e no cenário internacional que começaram já desde a promulgação da constituição lá atrás ou seja você promulgou a constituição em 88 e dois anos depois caiu o muro de berlim você teve o esgotamento da antiga união soviética que foi desmembrada nas suas antigas repúblicas em vários países você teve um ciclo importante dois ciclos na verdade um já naquela altura e depois um depois de 2008 de introdução de mudanças tecnológicas que alteraram fundamentalmente a estrutura produtiva que você tinha no país eu costumo dizer só para dar um exemplo que lá em 88 você ainda tinha no país fábricas como a Volkswagen do ABC ou aqui no Rio a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda que eram unidades fabris industriais com mais 40 mil operários hoje em dia você não tem coisas dessa proporção na verdade você diminuiu muito a utilização de mão de obra industrial e no caso do Brasil além dessa mudança tecnológica você teve o próprio processo de desindustrialização no país então o grosso dessas mudanças mudanças na geopolítica internacional mudanças ideológicas importantes mudanças do ponto de vista da produção tudo isso foi se refletindo em mudanças também nos quadros em que você deveria institucionalizar aquelas reformas e aquele projeto de país que você apontava na construção de 88 me parece esse é o debate por isso no fim do ciclo tem uma interrogação que os últimos anos no país apontaram para um esgotamento desse pacto político que foi negociado lá no final dos anos 80 então é preciso que você tenha um novo projeto de país isso está faltando nesse momento e é um pouco essa discussão que está colocada não só no texto como eu te falei que é um texto mais curto mas na própria entrevista que é mais longa e está lá no blog eu acho que é uma boa discussão é uma discussão que toma tempo talvez a gente possa fazer um programa especial sobre isso com outras pessoas que talvez possam até falar melhor do que eu dessa situação mas digamos o sentido geral do artigo e da entrevista que estão no blog é esse que eu coloquei aqui para você e para os nossos ouvintes Ademar Mineiro muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no programa eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço obrigado Anderson por mais essa possibilidade de eu expor as minhas ideias eu agradeço a você e aos ouvintes do Faixa Livre por esses longos anos de diálogo fraterno e em que eu pelo menos aprendo muito não só com os entrevistadores do Faixa Livre e como com os ouvintes saudosos da época de ida ao programa quando você tinha também perguntas ao vivo com as quais a gente acaba aprendendo muito então eu desejo também para todos uma boa semana e vamos em frente um grande abraço conversamos aqui com o economista assessor da rede brasileira pela integração dos povos a Rebrip e membro da coordenação da associação brasileira de economistas pela democracia do Rio de Janeiro a ABED RJ Ademar Mineiro vamos agora a um novo intervalo voltaremos daqui a pouco voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes eu rapidamente já cumprimento o secretário adjunto do conselho indigenista missionário o CIMI Kleber César Busato Kleber Busato bom dia bom dia Anderson bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre é uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui dialogando contigo e com todos os que escutam este prestigioso programa muito obrigado Kleber por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre Kleber a expectativa de todos nós que defendemos os direitos dos povos indígenas é uma só essa votação no Supremo Tribunal Federal que foi retirada de pauta e ainda não tem data e que vai decidir sobre esse chamado marco temporal que trata do reconhecimento ao direito territorial dos povos originários anterior ao ano de 1988 quando foi promulgada a nossa Constituição nós já conversamos aqui ontem com a Marise Guarani a respeito da votação desse caso que vai fixar uma tese sobre o tema mas eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes por favor o que será discutido nesse julgamento e o que está em jogo Anderson nós consideramos que existe um conjunto bastante amplo de questões importantes em jogo nesse julgamento que estava agendado para esta quarta dia 28 e foi retirado de pauta pelo presidente do Supremo e nesse momento está ainda sem uma agenda uma data definida para acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal uma primeira questão central que está em jogo é a possibilidade de existência dos projetos de vida e futuro de fato de muitos povos originários do Brasil a questão passa fundamentalmente pela discussão do direito dos povos às suas terras e essa dimensão é um elemento central na perspectiva de futuro dos povos originários então acho que essa é uma questão central também avaliamos que está em jogo a possibilidade ou a discussão em torno de um Estado mais ou menos democrático de um Estado mais ou menos homogeneizante por óbvio que uma decisão favorável aos povos originários e portanto uma decisão que na nossa avaliação confirme os termos da Constituição brasileira significa significará uma perspectiva de um Estado mais democrático mais aberto digamos assim às diferentes formas às diferentes culturas diferentes modos de produção de produzir de se relacionar com o meio com as pessoas enfim e isso na nossa avaliação também é importante e também por óbvio se houver uma decisão negativa se estará promovendo uma perspectiva de Estado muito mais homogeneizante uma perspectiva de Estado que abafa e que pode eliminar e que elimina enfim as diferenças as perspectivas próprias de cada povo enfim de cada comunidade estar manifestando e estar se mantendo física e culturalmente em nosso país e também está em jogo uma perspectiva de sociedade também mais ou menos consciente mais ou menos inclusiva né sempre nessa mesma toada nessa mesma perspectiva uma decisão favorável aos povos também contribuiria e contribuirá certamente para que a sociedade brasileira também seja mais consciente mais respeitosa mais inclusiva né e portanto também nessa dimensão mais democrática por isso que nós esperamos confiamos nessa decisão positiva para os povos indígenas da parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o que está se discutindo enfim são questões muito muito emblemáticas né elas podemos enfim didaticamente apenas separar enfim uma primeira questão podemos dizer assim se discute uma questão possessória ou seja é um processo judicial em que há um questionamento a uma comunidade a posse de um determinado pedaço de terra que uma comunidade um povo indígena está enfim ocupando portanto há uma demanda da parte que questiona essa posse né uma demanda para que o judiciário determine o despejo ou nos termos jurídicos determine a reintegração de posse a esse reclamante no caso o reclamante é um órgão de meio ambiente do estado de santa catarina e o povo reclamado enfim é o povo choclém também tem grupos membros do povo guarani que ocupam essa área essa posse que está sendo questionada então essa é uma primeira questão que está em discussão quem é que tem o direito de posse sobre aquele determinado espaço no entanto o supremo disse que para decidir essa questão possessória e assim votou o ministro Fachin e assim os demais dez ministros votaram portanto numa decisão unânime né dos onze ministros do supremo tribunal federal votaram que para decidir essa questão da posse primeiro né o supremo precisa pacificar o entendimento acerca do direito dos povos às terras tradicionalmente ocupadas que é um conceito constitucional né sedimentado no artigo 231 da constituição brasileira então a questão do direito de posse ficará condicionado a decisão do supremo sobre o direito de mérito dos povos às suas terras e essa decisão né sobre o direito o reconhecimento na verdade do direito dos povos às suas terras ele passa por uma disputa muito forte entre duas teses centrais entre duas ideias centrais né que estão em disputa uma defendida pelo setor contrário aos direitos indígenas né historicamente e também nos dias de hoje de modo especial capitaneados aí pelo setor das grandes corporações do agronegócio e também setores interesses minerários enfim é que é a tese do chamado marco temporal e essa tese segundo essa tese os povos só teriam direito às terras em que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 88 todas as demais em relação a todas as demais das quais eles não estavam na posse os povos teriam perdido o direito às suas terras e a tese do indigenato que é a tese do direito congênito direito originário né um direito anterior né a própria constituição do estado brasileiro um direito que está sedimentado nas normas jurídicas enfim do estado brasileiro inclusive desde o período colonial com alvará régio de 1680 lei de terras e uma série de outros dispositivos do período do império e também da república desde as constituições né 891 34 e seguintes então essa segunda grande questão terceiro que também está em jogo está sendo discutido na verdade é o fato de que essa decisão ela deverá se estender para todos os povos indígenas do Brasil por quê porque o supremo tribunal federal também já decidiu que esse caso específico ele tem o caráter de repercussão geral ou seja aquilo que o supremo decidir nesse caso concreto valerá e terá que ser aplicado de forma vinculante a todos os outros processos e disputas semelhantes envolvendo todos os outros povos indígenas de todas as regiões do país então isso tem é por óbvio uma abrangência e uma importância fundamental para os povos indígenas do Brasil para toda a sociedade para o Estado brasileiro E qual é a expectativa de vocês do Conselho Indigenista Missionário para esse julgamento Kleber? Que talvez seja a mais importante decisão na história a respeito dos direitos dos povos indígenas? De fato nós consideramos que esse processo marcará historicamente a vida dos povos é certamente um processo central o processo mais importante em disputa no Supremo Tribunal Federal envolvendo os povos indígenas os povos originários do Brasil A nossa expectativa é positiva nós temos uma confiança grande na instituição Supremo Tribunal Federal mais alta instância do poder judiciário do Estado brasileiro nos próprios ministros que compõem o Supremo temos temos a confiança de que eles como guardiões da constituição como são nos termos do Estado democrático de direito confirmarão e darão essa palavra final no sentido de reiterar reafirmar reforçar os termos constitucionais e portanto confirmarão o direito dos povos a partir de uma visão ampla e não com base na tese do marco temporal que é uma percepção uma leitura muito restritiva e que aniquila de fato o direito dos povos as terras e as suas perspectivas de futuro Agora quem vai representar os povos indígenas nesse julgamento Kleber? Haverá membros das tribos lá na Suprema Corte amanhã? Vocês do CIMI estarão presentes lá no STF? Então Anderson nesse processo além dos próprios Xoclém que é o povo enfim da terra indígena Laclanho onde se dá a disputa possessória que é a a inicial né questão desse que está em disputa enfim ali no nesse processo é o Xoclém como disse eles são foram acolhidos pelo ministro relator o ministro Fachin como parte diretamente interessada na LIDE né portanto os termos técnicos jurídicos né como LITS consorte passivo necessário então eles estão sendo representados por seus advogados e além dos próprios Xoclém um grupo muito amplo de organizações indígenas a própria APIB organizações regionais ligadas à articulação né dos povos indígenas do Brasil alguns alguns povos né enfim comunidades locais também ingressaram e foram acolhidos também como amicus curi no âmbito desse processo com seus advogados muitos inclusive advogados indígenas que estão atuando também nessa nessa discussão nesse nesse processo com a suspensão do julgamento né na data dele pelo menos que estava agendado para essa quarta-feira né dia 28 as atuações continuam se dando no bojo né da própria tramitação do processo e isso tem acontecido de forma virtual então no momento é o que está acontecendo os povos também tem se manifestado de forma muito ampla né enfim em todas as regiões do Brasil por meio de cartas por meio de vídeos né que inclusive muitos deles estão circulando nas redes sociais então os povos têm participado tendo nessa situação da covid-19 com base no princípio da precaução né estão acompanhando estão envolvidos estão se manifestando mas nesse momento de forma por meio da internet das redes sociais e no próprio processo judicial que tramita enfim portanto no âmbito do Supremo explica aqui pra gente por favor Kleber a história desse povo choclengue que está no centro desse debate o povo choclengue ele era muito numeroso um povo macro-G do tronco linguístico macro-G que ocupava uma vasta extensão territorial onde hoje está enfim localizado ou estão localizadas a região das serras gaúcha e catarinense toda aquela região inclusive próxima capital do estado do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina toda aquela região então eles ocupavam tradicionalmente e foram sendo expulsos foram sendo empurrados digamos assim para a região onde hoje eles se localizam da Alto Vale Itajaí no estado de Santa Catarina e eles foram literalmente caçados numa fase já final um pouco antes do contato né essas caçadas eram feitas pelo que são conhecidos né como bugreiros ou seja caçadores de bugres porque bugres era como eram chamados né os indígenas por claro uma forma preconceituosa né de se referir aos povos indígenas de modo de modo geral uma forma depreciativa né e os que os caçavam eram chamados então de bugreiros e esses bugreiros eram pagos né pelo estado de Santa Catarina né e o estado de Santa Catarina pagava esses bugreiros de acordo com o número de pares de orelhas que esses bugreiros traziam das expedições de caçadas aos choclém é terrível né isso é extremamente violento o processo que se deu contra os choclém naquela região era uma estratégia né do estado de Santa Catarina então de limpeza do território de limpeza étnica como era conhecido esses processos né era uma estratégia para facilitar o processo de colonização facilitar a como uma uma ação preparatória as outras ações de colonização como as ações de propaganda em busca né da vinda de colonos né de não índios para essas regiões e para enfim haver uma resistência menor por parte dos indígenas então o próprio estado de Santa Catarina patrocinou esse processo de limpeza chamado de limpeza étnica né porque é na verdade um processo de genocídio de etnocídio enfim que quase foi enfim finalizado contra os choclém restou um número muito reduzido de indígenas né o povo foi reduzido drasticamente a sua população em função dessas ações violentas patrocinadas pelo estado de Santa Catarina em 1914 então finalmente os choclém aceitaram o contato né o primeiro contato oficial então com membros do SPI se deu o antigo serviço de proteção índice deu em 1914 e resultante desse contato das negociações então o governo reservou uma área de 30 aproximadamente 37 mil hectares de terra nessa região do Alto Vale Itajaí para esses remanescentes os que sobraram né os choclém que sobraram desse processo de violento pudessem residir enfim sobreviver depois durante o século 20 essa área foi novamente reduzida né pelo governo do estado de Santa Catarina que reduziu essa área para cerca de 14 mil hectares e a disputa agora exatamente do choclém para que ao menos essa área dos 37 mil hectares que foi reconhecido lá no início do século com uma negociação se deu no processo de pacificação como foi chamada né a pacificação do choclém a partir do contato que esse aquele acordo enfim seja 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 garantido e que essa área desses 37 mil hectares seja de fato demarcado né para 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 o povo porque enfim grande parte desse território acabou sendo ocupado ao longo na segunda metade do século 20 e portanto os choclém acabaram perdendo a posse né sobre esse território e agora estão aí demandando que o estado brasileiro reconheça minimamente esse espaço para que possam sobreviver física e culturalmente vocês do CIMI temem que o lobby desses grandes latifundiários e exploradores das nossas florestas possa fazer a diferença diante da Suprema Corte Kleber você tem notícia de como andam essas articulações nós sabemos que o setor do agronegócio setores ligados aos interesses econômicos enfim que tentam de todas as formas manter a exploração dos territórios indígenas ampliar inclusive iniciar o processo de exploração mineral e outras formas de exploração das terras indígenas estão muito interessadas nesse processo também sete grandes organizações ligadas ao agronegócio também se credenciaram como a Mixcure no processo por óbvio da parte deles para defender a tese do marco temporal e nesse contexto certamente estão também fazendo incidência junto aos ministros junto ao Supremo Tribunal Federal mas a gente confia nós avaliamos que os povos indígenas têm também feito toda uma mobilização perante a sociedade e mantemos digamos assim essa confiança na sensibilidade no senso de justiça dos ministros do Supremo Tribunal Federal que mesmo com toda a pressão da parte dos grandes latifundiários as corporações empresariais enfim desses setores os ministros vão fazer justiça e consagrar a tese do indigenato garantir aos povos o direito ao reconhecimento às suas terras o direito possessório a essas terras enfim e por óbvio da parte dos não indígenas que ocupam essas áreas e que tenham ocupado essas áreas de boa fé nós também defendemos que enfim especialmente os pequenos agricultores onde há essas situações têm o seu direito devidamente reconhecido devidamente observado devidamente cumprido pelos estados federados em questão pela própria união seja por meio de reassentamento seja por meio da indenização de benfeitorias e da própria terra quando é a questão de modo particular dos estados federados então ou seja que haja uma decisão que contemple o conjunto dos direitos dos envolvidos e de modo particular por óbvio direito fundiário dos povos indígenas conforme está previsto na constituição brasileira Kleber Busato muito obrigado por você estar aqui novamente conversando conosco no Faixa Livre eu desejo a você uma ótima semana de trabalho e mando aqui o meu abraço muito obrigado Anderson por mais esta oportunidade de dialogar contigo com os teus ouvintes nos colocamos aí a inteira disposição para outras ocasiões então logo o tema voltar a pauta do Supremo certamente faremos contato enfim buscaremos aí manter essa conexão contigo e com todos que acompanham esse importante programa de rádio muito obrigado conversamos aqui com o secretário adjunto do conselho indigenista missionário o CIMI Kleber Cesar Busato e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na rádio Bandeirantes 1360 AM ligadinhos em mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã um abraço a todos vocês e até amanhã um abraço a todos vocês um abraço a todos vocês